Olá, meus amigos de chocolate, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo ensinando de como eu faço cabelo no nibspint. Bom, primeiramente você vai desenhar a sua base, depois eu coloco aqui, nesse daqui ou nesse, pra pintar. Aí você pintou da cor que você quiser. Eu vou pintar o azul, o preto azul. Tem um detalhe rosa na porta. É só um exemplo. Agora você pega esse pincel redondo. E se você tá ouvindo o bagulho estranho, o barulho das minhas cachorras ou da TV. Então, primeiro vocês vão esconder aqui na seleção. E agora você vai fazer um movimento som. Agora você vai pegar nesse filtro. Então, é esse daqui, ó, esse filtro. E clicar em borrongal, assim, ó. Aí vocês colocam no mínimo, tipo, assim. Vocês colocam em algum negócio, nesse caso, eu vou colocar multiplicar. Por que multiplicar? Porque eu vou precisar desse efeito aí, de novo. Aí você pega o aerógrafo e faz o shade. O shade. E depois pega uma cor mais escura. E um aerógrafo com um negócio pequeno. Bom, mas eu já não vou comprar lanche. Tá. Essa é a minha tia. Então, sei lá. Aí você coloca no multiplicar aqui. Só pra ter um efeito legal. Coloca aqui de novo. E aí, agora você vai pegar uma cor. Nesse caso, eu vou pegar a azul. Coloca aqui em adicionar. E faz o shade. Faz aqui o negócio. Aí você pega uma caneta. Coloca numa cor mais clara. Do que essa. Oi, menina. Chega, o que tá fazendo? Hum? Não. E... Pega assim. Aqui. Não. Aí você tem... Agora você pega uma estragacinha. Você pega uma estragacinha assim. Pronto. Pronto. É assim que eu faço cabelo.